Por aclamação foi eleita a chapa a qual a senhora encabeçou. Nos fale um pouquinho de como vai ser o trabalho de hora em diante da eleição desta noite. O nosso objetivo, estamos iniciando um trabalho, mas já faço parte há alguns anos da associação, e o nosso objetivo agora é reforçar o associativismo, que a gente consiga trabalhar e chamar o pessoal, os nossos empresários, a força empresarial de Palmas para compor conosco. E com isso elevaram o nome de Palmas, é o objetivo principal que eu tenho. O que a gente observou nos relatos, a primeira mulher a assumir a presidência da entidade. É, primeira mulher. Eu não vejo assim muita dificuldade, eu não tenho muita diferença nessa questão homem-mulher, presidente ou presidenta, né? Aliás, presidente, porque eu sempre trabalhei, eu sou hoje ainda presidente do Conselho da Mulher Empresária, a minha área de atuação sempre foi no meio dos empresários, então eu não tenho assim muita diferença entre o homem e a mulher, não vejo nenhuma nisso, né? Eu sempre trabalhei num mundo muito masculino, né? No dia a dia. Então, a associação vem como uma consequência, né? Hoje devem fazer uns, pelo menos 15 anos que eu já atuo na associação. Como é que foi fazer essa eleição por aclamação? Olha, isso foi muito bom, demonstra um espírito de união na entidade, embora a disputa também pudesse ser salutar, mas houve uma convergência para o nome da Regina, que está quebrando o paradigma, é a primeira mulher a assumir essa entidade, e temos plena confiança de que as mulheres estão capacitadas para tanto e certamente fará uma boa gestão, já que ela foi feliz na escolha dos seus membros, da sua diretoria. Então, só desejamos a ela sucesso e convocamos centros associados para que eles se façam presentes cada vez mais, porque a entidade precisa, a entidade é forte e merece o apoio de todos. Foram quatro anos que estivemos à frente da associação comercial, mas nos últimos dias eu estava afastado, até porque fizemos essa justificativa, inclusive dentro dos meios de comunicação. Mas aqui hoje estamos como associado, ex-presidente, vendo como, que bacana que é a evolução do associativismo, que bacana que é a evolução da nossa associação comercial. Principalmente agora, que a gente percebe que as mulheres estão fazendo parte da diretoria. Nunca tivemos uma diretoria tão feminina. E a gente sabe que as mulheres imprimem uma garra diferente, uma coisa que a gente espera que seja, sim, para trazer grandes novidades. Fizemos um trabalho bacana, agradecer para cada um dos nossos associados e daqueles que dispuseram seu nome a participar conosco, que fizeram parte dessas diretorias que a gente esteve à frente por um tempo. E disso muitas coisas saíram. comentamos aqui na nossa fala, quando da palavra livre, que foi feito muito curso em Pretec, fizemos a promoção do Natal Sonho Dourado e centenas de pessoas participaram dos cursos, a capacitação que tínhamos aqui. Muitos meios fizeram a sua inscrição quando estavam aqui naquele convênio também com a Prefeitura Municipal. Enfim, foi um período de grandes realizações e a gente sai, já saímos há algum tempo, mas a gente sai hoje da Associação Comercial, dessa parte de diretoria, com a certeza de dever cumprido, porque contribuímos com a nossa cidade principalmente. E aí E aí E aí